Um dom inato mesmo, né? Eu já sabia desenhar desde sempre, eu digo. Antes de aprender a escrever, eu já desenhava, né? Minha mãe sempre também, percebendo que eu tinha aptidão, ela me estimulava com lápis de cor, né? Com canetinha Silva Pen, na época, que acho que você nem conhece, que você é muito nova, mas eram umas canetinhas pequenininhas, assim, que era de pintar, né? Lápis de cor, de cera, gibis, ela comprava muito. Na época não existia internet, né? Ela teve mal, era colorida ainda, né? No começo. E comprava destaque brinques. Então, assim, ela me estimulou muito, né? E eu fui desenvolvendo cada vez mais o gosto pela arte dos quadrinhos. E sempre foi história em quadrinhos, realmente, né? O Moaramin, ele surgiu como o Moarama, né? Ele surgiu nas histórias em quadrinhos da Turma do Brilhante. Turma do Brilhante, eram personagens baseados nos meus amigos de infância. E, junto deles, daí eu criei o índio Moarama. Uma homenagem ao Moarama, pode ser um nome indígena. Mas, assim, sem pretensão nenhuma de transformar o Moaramin em símbolo de Moarama, como ele veio a se tornar, né? Mas ele era um mascote. É, ele era um personagem da Turminha. Surgiu a ideia dele ser um mascote. Mas como que foi tudo isso? Então, o Moaraminha eu criei em 1986, né? Eu tinha 15 anos na época. E dentro dessa turminha, em 88, eu registrei o personagem na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Belas Artes. Foi o meu primeiro personagem que eu tive garantido os direitos autorais. E aí, em 89, começou a surgir a ideia de transformar o Moaraminha em mascote da cidade. Comecei a mostrar para os professores, para as pessoas, todo mundo começou a gostar muito. E a professora de português na época, Judite Barbissan, me estimulou muito, né? A levar adiante esse projeto, a desenvolver um projeto, né? Aí, ela me estimulando, me incentivando. E aí, a importância dos professores também, com os alunos, terem esse olhar, né? Eu desenvolvi um projeto, né? O projeto Moaraminha, para transformar o personagem em mascote da cidade. Um personagem que viesse ser um elo de ligação entre as crianças, que representasse a cidade. Mas ainda, mesmo no projeto, não havia pretensão de transformá-lo em símbolo, né? Ele veio se tornar símbolo, na verdade, por iniciativa dos vereadores. Coincidentemente, em 89, eu fiz o projeto, foi apresentado ao prefeito, o Seranto, que adorou o projeto, aos vereadores. E, por sugestão do vereador Mário Rocha, né? A cidade estava elaborando a lei orgânica. Nós tínhamos poucos dias ainda para fechar essa lei. E ele sugeriu, levou para o plenário da Câmara. E aí, eles aprovaram o Moaraminha como símbolo oficial de Moarama. Na época, eu fiquei até meio passado, porque eu não imaginava essa dimensão toda. O personagem realmente atingiu muito mais do que eu imaginava. Devido ao Moaraminha, eu fui convidado para participar de um projeto nacional, que foi o que me lançou para o Brasil inteiro, que foi a Cartilha da Justiça da Associação dos Magistrados Brasileiros de Brasília. O trabalho é feito em etapas, né? Eu vou ser bem objetivo, né? O trabalho começa assim. Ele começa nessa parte aqui, que é o esboço. Então, aqui você bola, né? Você vai criando a historinha. Do esboço, ele vem para o desenho. O desenho é feito a lápis, no caso aqui já está arte finalizado, né? Então, ele é feito primeiro a lápis, depois é passada a caneta por cima, né? Essas canetas aqui. Aí, a gente finaliza o desenho. Dessa parte do desenho, ele vai para o digitalizador, né? Para o scanner. É digitalizado. E vai para o computador, onde é colorido. É colocado as cores no programa Photoshop. Depois, a gente usa o programa Illustrator, para colocar os balões. E depois, a gente usa o programa InDesign, que é para poder montar, juntar os textos, os balões, e editar realmente a revistinha, como ela vai para a gráfica. As comemorações desse mês, em especial, é o lançamento do Jornal do Maraminha. Um resgate de um projeto que nasceu também em 1990, quando do lançamento do personagem. Lançamos o primeiro gibi, o primeiro jornal, o primeiro boneco. Lançamos o personagem na lei. Então, foi todo um momento histórico que a gente está resgatando agora, trazendo o Maraminha para mais perto das crianças. É um jornal que sempre terá um eixo temático, né? E faz parte de um projeto maior, que é um projeto de incentivo-leitura do Instituto Brasilzinho Educar para Transformar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto